Se o meu coração tá existindo, amor Sem porquê Nunca poder amar alguém Sem porquê Um tempo tá bem ficando isso Se dentro de mim a pensamento é vál Explicam porquê Querem que poder saber Explicam porquê Explicam Explicam Se o meu coração tá existindo, amor Sem porquê Nunca poder amar alguém Sem porquê Um tempo tá bem ficando isso Se dentro de mim a pensamento é vál Explicam porquê Querem que poder saber Explicam porquê Explicam Explicam Eva Eva Oh Eva Um tamabu Eva Eva Oh Eva Te quero muito E você Não sabe Um tempo que poder saber Explicam porquê Explicam porquê Música Eu não criei para você ter, capaz para você, um dia, desse longe amor, minha paixão é tão forte, nunca poder viver. Música Um dia, desse longe amor, minha paixão é tão forte, nunca poder viver. Música 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 Te amo, te quero, Eva. Te amo, te quero, Eva. Oh, Eva. Música 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 Música